É meus amigos, mais uma vez o Angra nos surpreendendo, olha só que coisa maravilhosa, que notícia que saiu no Facebook do Angra há um tempinho atrás agora, prestem atenção, antes não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para seus amigos. Olha só que legal, a nota é assim, eita, vai ser lançado no Japão essa belezura de disco duplo no dia 24 de outubro, eles vão trazer unidades limitadas para o Brasil e anunciar por aqui, fiquem de olho. Cara, a capa do disco está muito fantástica, está muito legal, o disco chama-se On The Backs Of Angels, o que seria esse disco? É um disco duplo, praticamente nós temos várias e várias versões acústicas, orquestradas, das músicas já lançadas pelo Angra já. Um aqui parece que é o Hunters and Prey, o EP é Hunters and Prey, e o outro aparentemente parece que é o EP do Freedom Call, né? Mas aí com algumas mudanças, algumas alterações, algumas coisinhas a mais, algumas músicas a mais. Então assim, aparentemente está muito legal, eu gostei da capa, porque parece ser o Hunters and Prey e parece ser o Freedom Call, a capa do CD, ele está um azul com um vermelho, então seria um azul com um vermelho, tudo bem que o Freedom Call não é especificamente do Angels Cry, mas tem um vermelho do Angels Cry ali, um azul do Rebirth, isso é interessante, isso está legal. Tem um anjo também na capa, um anjo que está de costas, depois eu vou falar mais um pouco sobre esse anjo que eu achei interessante, mas assim, muito legal essa iniciativa do Angra, só que infelizmente trazer poucos, trazer coisas limitadas para o Brasil, aí você está de sacanagem comigo, né Angra? Aí você está de brincadeira comigo, rapaz, ó, traz uma carreta furacão aí, que nem algumas pessoas falaram aqui na postagem, aí você está de brincadeira, meu, pô, traz bastante, tenho certeza que se tiver bastante, vai vender, eu quero comprar, eu sou fanzaço do Angra, eu quero comprar, mas eu achei muito legal. Apesar de que eu já tenho todas essas músicas já, que fazem parte aí de outros EPs e singles do Angra, parece que é uma mistura de EPs e singles. Ok, pessoal? Eu vou ficar por aqui, não se esqueça aí, compartilhe esse vídeo para seus amigos, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau.